E antes do jogo Esporte e Coritiba pela Copa do Brasil, todo mundo sabe que andou chovendo aí em Recife, nessa última madrugada, né, tal, no dia de ontem, aquela coisa, o gramado da Ilha do Retiro um pouco alagado, o esporte teve que fazer ali uma operação pro gramado suportar o jogo, e o gramado suportou o jogo, apesar que choveu bem em Recife, tá? Choveu bem antes do jogo, tá? Uma noite antes, durante o dia também, mas o gramado da Ilha do Retiro suportou muito bem a partida entre Esporte e Coritiba pela Copa do Brasil, a partida é essa que você já sabe que o esporte venceu, né? Mas antes de começar o jogo, antes, na parte da tarde, né, olha só essa publicação de um perfil chamado Oficial Esporte Recife, que eles trouxeram, e eu dei uma olhada e fiquei pensando, pô, mas o Ceará, cara, se essa publicação realmente é verdade, o Ceará tá morrendo de medo de jogar na Ilha do Retiro, dá só uma olhada. Ceará pede para não jogar final na Ilha do Retiro. A justificativa do Ceará é que, por questões técnicas e climáticas, será mais seguro transferir o jogo. O pedido se refere ao adiamento da semifinal entre Esporte e ABC por conta de chuvas e alagamentos no gramado. Essa conversa já tá ficando velha em Ceará, vocês ainda estão insistindo nisso, né? E eu fiquei pensando assim, pô, tá chovendo no Recife, isso ontem, né? Tá chovendo no Recife, o gramado da Ilha é alagado, se por acaso a gente tiver cenas como tivemos contra o ABC e contra o Bahia, do gramado ali alagado e não ter assim uma condição de jogo tão boa, ou talvez o jogo tenha que ser adiado para outro dia, a mesma coisa que aconteceu com o ABC, o Ceará vai usar isso de trunfo para fazer a CBF realmente dizer, não, realmente, Esporte, não dá para jogar na Ilha do Retiro, né? Mas o Esporte foi lá, trabalhou o gramado, o gramado suportou muito bem, muito bem mesmo o jogo, o jogo correu bem, a bola rolou de boa, o Curitiba não tem o que se queixar, o Esporte não tem o que se queixar, o jogo foi 2x0 para o Esporte, ninguém tem o que reclamar, até porque na hora do jogo não choveu, né? Se choveu, choveu muito fraco, eu nem notei vendo aqui o jogo pela televisão, pelo computador, né? Que é como eu vejo. Então, ó, o Ceará tá chorando à toa, cara. Eu não sei por que o Ceará insiste com isso. A verdade é uma só, tá? Na Ilha do Retiro, o negócio é diferente. Uma coisa é o Ceará jogar no Presidente Vargas e jogar no Castelão, com o apoio da torcida, fazendo uma cera danada e tendo a sorte, ou a competência, de abrir o placar nos primeiros minutos, né? O Ceará, ele abre o placar e acabou o jogo, cara. É o time da cera, como eu já falei aqui em outros vídeos, né? O time da cera. Agora a situação é diferente. É uma final, cara. É o último jogo. O Esporte vai com tudo para cima do Ceará, porque o Ceará joga pelo empate. Venceu o primeiro jogo da final por 2x1 no Castelão, ok? Então o Esporte tem que ir com tudo para cima do Ceará. Eu até acredito, sinceramente, que ontem, na vitória contra o Curitiba, o elenco do Esporte vendo que o Curitiba não agredia, os caras até, ó, puxaram o freio de mão e se pouparam. Porque foi o suficiente para vencer o Curitiba. O Curitiba é uma equipe muito fraca, cara. Tecnicamente, é muito fraca. O Curitiba não agrediu em absolutamente nada a equipe do Esporte Clube do Recife. E o Esporte venceu o jogo com alguma facilidade. O Esporte poderia ter vencido ontem o Curitiba por uns 3 ou 4 a 0, pô. Seria um resultado normal. O Curitiba praticamente não foi no gol do Renan, no gol do Esporte, né? Então eu acho que o elenco meio que puxou o freio de mão. Nós vamos jogar agora contra o Novo Horizontino no domingo. Será a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo do Esporte. Porque devido às finais do Campeonato Pernambucano, o Esporte não jogou a primeira e a segunda rodada da Série B. O Esporte deve, de certeza, viajar com um mistão. E se a gente perder no Novo Horizontino, paciência. Tô nem aí, velho. Sério. Tô nem aí. Nem aí. Nem vou me preocupar se o Esporte perder. Porque primeiro, teremos mais 37 jogos para resolver isso. Segundo, é muito mais importante poupar o elenco do que viajar para São Paulo, lá depois ir para Novo Horizonte. Uma partida de Série B que, nesse momento, nem fede, nem cheira. Porque se o Esporte perde, não perde nada. Mesmo que o Esporte perca, não perde nada. Não perde nada, certo? Será a terceira derrota no ano. Enfim, um campeonato totalmente recuperável. Então, tô nem aí. Então, o Esporte deve enviar um mistão barra base para jogar com o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte. E poupar o elenco realmente para o jogo da próxima quarta-feira, a grande final da Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro. E, claro, torcer para que faça dia bom, que não chova nem nada, sol, gramado sequinho, para não ter desculpas do Ceará. Porque aí, meu amigo, se o Esporte faz 1x0 nos primeiros minutos, aí eu já acho que o jogo vai começar com o Ceará fazendo cera. Ceará, o time da cera, já vai começar caindo no chão e tal. Mas se o Esporte fizer 1x0 nos primeiros minutos, a Ilha do Retiro se incendeia, e o Esporte vai para cima para meter 2x3. Porque 1x0 já é pênalti, tá? 2x1 com 1x0, 2x1 para o Ceará. Para o Ceará, 1x0 para o Esporte, se o jogo termina assim, já é pênalti. O Esporte, para se sagrar campeão, teria que ganhar por 2x0. 2x0, o Esporte é campeão da Copa do Nordeste, porque fez o primeiro jogo e foi 2x1. Mas 1x0, que é um gol de diferença, não dá nada. O Esporte precisa ganhar por dois gols de diferença, tá? Então, é bom evitar a penalidade também, que vai que o Ceará está num dia bom, acerta todos os pênaltis, aí o Ceará é campeão. É bom ganhar no tempo normal, né? Mas eu tenho certeza, certeza que se o Esporte fizer 1x0, o Ceará não vai fazer cedo, porque vai ficar com medo. Porque se o Esporte fizer 2x3, de repente emplacar uma sequência de gols, tudo pode acontecer, aí acabou a Copa do Nordeste para o Ceará. Acabou definitivamente, tá? Enfim, vamos aguardar, né? Mas que o Ceará está morrendo de medo de jogar na Ilha do Retiro, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Agora eu não sei se o Ceará vai continuar sendo o time da Cera, afinal de contas mudou de treinador, né? Já não é mais o Morínigo, agora é o Barroca. Vamos ver o que é que o Barroca vai arrumar aí, para jogar contra o Esporte na Ilha do Retiro. Time da Cera, joga como homem, hein? e encara a gente de frente, tá? Para que a gente tenha um bom jogo na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho